Namastê, b***h! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber e vai ter Copa sim! Vamos começar! E aí nem começa a me xingar, tá? Dizendo que eu tô falando que vai ter Copa sim. Mas isso é um fato! A Copa já tá aí e não tem mais como transferir, não tem mais como fazer nada. Então eu fico pensando, se você vai pra rua pra fazer protesto pra acabar com a Copa, tá perdendo seu tempo. Não sei se protesto agora tá valendo a pena, mas se for pra protestar, por favor que faça de uma forma legal, sem violência, por favor, e pra reclamar por algo melhor para o Brasil. Não pra reclamar pra não ter Copa. Se você pensa que eu sou a favor da Copa, ó, não sou a favor mesmo. Acho isso um absurdo. Desde o começo, quando eu vi em 2007 que o Brasil havia sido aprovado pra sediar essa Copa, eu já pensei, ixi, vai dar merda. Por que eu tô falando isso? Porque é mais do que claro que o Brasil é um país desorganizado. O Brasil é um país, por mais que ele seja lindo, ele é um país repleto de corrupção, repleto de coisa errada. Então eu tava mais do que na cara de que muita coisa absurda iria acontecer pra que essa Copa acontecesse no Brasil, né? Você sabe disso, né? É a mesma coisa que eu desenhar, não é? Enfim, mas por que eu tô falando isso? Porque eu, como brasileiro, claro que eu torço pro meu país, claro que eu torço pro Brasil. Mas eu também torço pra Austrália, tá? Porque eu sou australiano. Mas, independente disso, eu não torço pra essas barbaridades que acontecem no nosso país. Olha, eu sei que eu vou chover no molhado, eu vou falar aquilo que todo mundo já cansou de falar. Se tudo tem que ser padrão FIFA, ora as bolas. As coisas no Brasil também precisam ser padrão FIFA, não é? Então se os estádios tem que ser maravilhosos, se tudo tem que ser de primeiríssima qualidade, e a gente sabe que não é, né? Se você for fazer comparações com outros estádios, você sabe que as coisas são bem meia-boca, né? Abafa. Mas, mesmo sendo meia-boca, mas com padrão FIFA, por que que a educação no Brasil não é padrão FIFA? Por que que a saúde não é padrão FIFA? Eu vi recentemente uma matéria mostrando mulheres grávidas sendo atendidas no chão de um hospital. Agora, como é que você pode aceitar um tipo de coisa tão absurda como essa? E tem muito, muito, muito mais coisas que acontecem no Brasil que a gente sabe que são absurdos. Então, como é que um país que não é exemplo em tantas coisas pode sediar um evento como esse? Mas aí eu sei que tem algumas pessoas que vão meter o paininho dizendo, como alguns atletas, mas acontece que Copa do Mundo não acontece em hospitais. Eu sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas não dá pra entender como é que um país que não tem o mínimo da infraestrutura básica sediar uma obra tão gigantesca como uma Copa do Mundo. E mais pra frente, Jogos Olímpicos. E eu li algumas coisas falando a respeito dessa Copa do Mundo. E você sabe que o custo dela foi o mesmo que das últimas três Copas anteriores. Você tem noção do que é isso? Por que o Brasil gastou tanto dinheiro? Aliás, pra onde é que foi todo esse dinheiro? Porque as coisas ainda não estão prontas, pelo menos na época que eu tô gravando esse vídeo, e tá pra acontecer em menos de um mês. Então, como é que pôde? Por que o Brasil gastou tanto dinheiro, gente? É mais uma coisa que a gente tá cansado de saber, né? Dinheiro foi desviado. Se a gente sabe que tá errado, se a gente sabe que as coisas foram feitas de forma não muito honestas, pra onde é que foi esse dinheiro? Por que as pessoas não conseguem provar? Eu vou dar valores absurdos, tá? Tinha que custar 10. Por que custou 100? Como é que você prova que custou 100? Por que esse absurdo? Ah, porque custou? Não, ah, porque custou não faz sentido. Se você ia gastar X, tem que se gastar X. E não 3 vezes mais, 4 vezes mais, 5 vezes mais. Que é o que a gente tá cansado de ver acontecendo no Brasil. Agora eu quero tocar num assunto que eu não entendi por que eles não pensaram nisso. Eu sei que tem gente por trás da realização dessa Copa que ficou muito feliz com a exposição que o Brasil ganharia sediando uma Copa do Mundo. Claro que no começo todo mundo falou maravilhas. Brasil, país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza, né? Só que eu acho que o tiro saiu pela culatra. O que eu vejo é uma vergonha. Pra você ter uma ideia, um dos programas mais influentes daqui da Austrália, chamado 60 Minutos, fez uma matéria muito legal falando sobre a Copa do Mundo. Mais especificamente, eles usaram como exemplo a cidade do Rio de Janeiro. E eles foram bem legais na matéria. Eles mostraram uma cidade bonita. Porque afinal de contas, Rio de Janeiro é uma cidade bonita. Uma cidade com um povo bonito, com um povo caloroso, mas cheia de violência, cheia de desigualdade social. E mostrando o que pode acontecer quando você for visitar o Brasil nessa época. Como você pode ser assaltado, enfim. Aquela coisa lá da tudo que você já está cansado de saber. E aí eu fico pensando. Esses órgãos responsáveis por mostrar a imagem do Brasil pro mundo se sentindo tão orgulhosos? Tão orgulhosos do quê? Vocês têm noção do que o povo no mundo todo está falando do Brasil? Um país que não está preparado. Um país cheio de violência. Um país cheio de corrupção. E principalmente um país que não preparou a Copa do jeito que deveria preparar. Prometeram melhorar aeroportos. Prometeram um monte de coisa. Prometeram mundos e fundos. Dinheiro foi gasto, mas nada foi feito. Quer dizer, quase nada foi feito. E é isso que o povo fala. Aqui na Austrália eu vejo muito isso. Você vai pro Brasil? Se prepare pra ter contato com um dos povos mais alegres. Com um dos povos mais receptivos. Mas também se prepare para violência e muita corrupção. Então, eu acho que o tiro saiu pela culatra. Infelizmente, os nossos governantes não pensaram nisso. Pensaram só em encher o fiofó de dinheiro, né? Porque é a única explicação pra isso. E não pensaram na forma negativa que o mundo está falando do Brasil. Um país que é despreparado, sim, pra grandes eventos. Infelizmente. Olha, eu vou deixar o link aqui embaixo de uma matéria muito interessante que foi feita pelo canal National Geographic que mostra um turista na praia do Rio de Janeiro o cuidado que ele tem que tomar pra não ser assaltado. Um tipo de golpe. Só mais um dos milhares de tipos de golpes que pode acontecer pra te extorquir dinheiro. É muito interessante dar uma olhada que você vai ter uma ideia do que o mundo fala do Brasil. E além disso, também eu vou deixar um outro vídeo muito interessante que eu acabei de ver de uma menina que faz vídeos musicais mostrando que não dá pra sentir orgulho de vestir essa camisa com essa copa. Eu não vou tirar essa camisa porque eu ainda sinto orgulho, sim, de ser brasileiro. Eu ainda torço pro meu país mas não torço pelo país do futebol. Eu torço pelo meu país. Eu torço por um país mais justo por um país mais rico em cultura por um país com mais igualdade por um país com mais felicidade por um país onde as pessoas se sintam livres pra ir e ver. Porque essa é a única coisa que eu quero do Brasil. Eu quero um país justo. Eu quero um país coerente. Eu quero um país correto. Eu quero um país que as pessoas tenham orgulho de viajar pra qualquer lugar e falar sou brasileiro. Difícil. Se eu te disser que eu não tenho orgulho de dizer que eu sou brasileiro eu vou estar mentindo porque eu gosto muito de ser brasileiro. Até as pessoas me lembrarem das coisas absurdas que acontecem no país. Aí eu tenho que admitir que eu fico bem envergonhado. É um sentimento muito complicado. E eu não quero ficar falando mal do Brasil. Eu não tenho mais intenção. E aliás, isso é uma coisa que é meio até confusa. Cada vez que eu falo alguma coisa absurda do Brasil as pessoas sempre vêm com aquela coisa Ah, mas você tá falando mal do Brasil. Não estou falando mal diretamente do Brasil. Eu estou falando mal de coisas absurdas que acontecem no Brasil. Mas que se não estivessem lá poderiam fazer no Brasil um país muito melhor. Então pensa nisso, tá? Olha, a Copa vai acontecer sim não tem mais o que fazer. E aí eu penso só em duas coisas. Se ganhar, é bem capaz do povo esquecer dessas barbaridades esquecer disso tudo e deixar do jeito que tá. Agora se o Brasil perder você tem noção de como essa população vai ficar brava? Ai, dá até dó de pensar. Imagina, gastar essa fortuna pra fazer um evento como esse pra ser um fiasco, né? Porque a gente sabe que não vai ser tudo isso. E não aproveitar nada. Mas enfim... Se vai ganhar, se vai perder. Eu não tô nem aí pra isso. Eu quero muito que ganhe claro, afinal de contas o Brasil é o meu país mas eu quero que o Brasil ganhe em dignidade que o Brasil ganhe em igualdade que o Brasil ganhe em ser merecedor da nossa pátria amada salve, salve! Tá bom? Então eu paro por aqui eu espero que você tenha gostado desse vídeo muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo Namastê, b***h! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho